Elas por Elas. Oi pessoal, muito bom dia, tudo bem por aí? Agora são 4 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é terça-feira, dia 12 de março. Festa de aniversário para miliciano no Rio de Janeiro. Dois PMs fardados cantam parabéns para um dos presos. E detalhe, foi tudo gravado e postado nas redes sociais. Francine Augusto. Pois é, Marcelo, a corrigidoria da Polícia Militar investindo parabéns para um miliciano preso em um hospital. Algemados ali nas camas, eles aparecem comemorando. E teve direito a bolo, refrigerante. Já, já eu conto todos os detalhes. Em São Paulo, a Polícia Civil apreendeu nessa madrugada milhares de bolsas de grife falsificadas. Alfredo Pérez. Marcelo, os policiais passaram a investigar essa situação depois de uma denúncia. Era tanta bolsa falsificada, mais de 30 mil, que a polícia precisou de dois caminhões para transportar tudo isso. Daqui a pouco os detalhes. Em Minas Gerais, foi preso o integrante de uma torcida organizada do Atlético. Ele é suspeito de participar de uma briga que terminou em morte. Guilherme Pimenta. Marcelo, o Marcos Vinícius Oliveira de Melo se apresentou em uma delegacia nesta segunda-feira. O Marcos Vinícius é suspeito de ter agredido e impedido uma pessoa de prestar socorro à vítima de uma briga entre torcedores do Atlético e Cruzeiro. Vítima que foi baleada e morreu no hospital no começo desse mês. No Haiti, o primeiro-ministro renunciou ao cargo nessa madrugada. A informação foi confirmada agora há pouco pelo presidente da Guiana e atual líder da comunidade do Caribe. A renúncia de Ariel Henry acontece em meio à escalada da violência no país e, ao mesmo tempo, em que líderes internacionais se reúnem na vizinha Jamaica para discutir uma transição política. Aqui no Brasil, terminou agora há pouco o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele foi ouvido por mais de nove horas no inquérito sobre a participação do ex-presidente da República, ministros e militares nos planos para um golpe de Estado. Tiago Schoia e a onda de calor já está atingindo o Brasil? Já está atingindo o Brasil, Marcelo. Essa onda de calor atinge, inclusive, até o fim de semana, boa parte do centro-sul do país. E o Instituto Nacional de Meteorologia já colocou a região sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo em estado de perigo para as altas temperaturas, que podem ficar mais de 5 graus acima da média para a época. É calor, hein? É demais, né, Schoia? E temos três novidades na convocação da seleção brasileira, Jodar. Temos sim, Marcelo. Pois é, três novatos que nunca tinham sido convocados foram chamados para substituir três jogadores cortados por lesão. E o Brasil conquistou mais uma vaga olímpica no boxe e esse vai ser um dos destaques de hoje do nosso quadro Volta Olímpica. Muito bem, esses são os nossos destaques. Comece o dia bem informado, comece com a gente. O Hora 1 já está no ar. A gente começa o Hora 1 desta terça-feira com uma notícia dessa madrugada. Em São Paulo, a polícia apreendeu milhares de bolsas de grife falsificadas, gente. Estava tudo dentro de um depósito próximo da Avenida Paulista, ponto conhecido, movimentado aqui em São Paulo. Eram tantas bolsas piratas que foram usados dois caminhões para retirar tudo de lá. O Alfredo Pérez está acompanhando esse caso desde o comecinho e vai trazer os detalhes. Alfredo, bom dia para você. Aqui pé está isso agora.